Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou levar vocês por um tour pelo meu Nupche. Esse vídeo foi muito pedido tanto aqui no YouTube quanto nas minhas redes sociais. Então hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra organizar a minha vida, meu trabalho, meus estudos, tudo em um só lugar. Então ainda no comecinho do vídeo já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com as pessoas que você conhece e bora começar. Então bora começar aqui, essa é a visão geral do meu Notion. Eu vou explicar pra vocês etapa por etapa de como que ele foi organizado, como que eu montei aqui a estrutura do Notion. E assim, o meu Notion, ele é a mistura de vários templates que eu já peguei na internet e alguns vídeos no YouTube. Os que eu lembrar, que eu lembro que eu assisti, que tem bastante a carinha do vídeo que eu utilizei como referência pra criar o meu Notion, eu vou deixar linkado aqui embaixo. E vou deixar também aqui um template desse meu Notion pra vocês baixarem e utilizarem no Notion de vocês. Então bora lá. Eu criei uma página inicial com a minha foto. Eu fiz essa foto no Figma, eu recortei um pouquinho aqui da... Recortei meu rosto e coloquei o círculo um pouquinho mais pra baixo pra parecer que a minha cabeça tá saindo fora do círculo. Só pra fazer uma gracinha mesmo, assim, pra ficar bonitinho. E essa imagem de uma plantinha, eu gosto muito, assim, de tons mais clarinhos, mais clean. Faz parte, assim, das cores que eu gosto de utilizar. E essa frase que eu uso aqui no topo do meu Notion é uma frase que eu vi no vídeo da Jules A. Cree, quando ela tava mostrando um tour pelo Notion dela. E eu achei essa frase muito interessante, que diz Uma frase do David Allen, que eu achei muito interessante, que em tradução livre significa Sua mente é para ter ideias, não para segurá-las. Então eu acho interessante pensar nessa frase pra que a gente tenha sempre o hábito de guardar as nossas ideias em algum lugar. Porque se a gente confiar só na nossa cabeça, às vezes elas se perdem. Se a gente confiar só na nossa memória, né? Então eu tento guardar todas as coisas aqui no meu Notion. Tudo que eu quero guardar, tudo que eu quero arquivar. Coisas que eu acho interessantes, coisas que eu quero conquistar, eu vou guardando aqui no Notion. Aqui no Notion eu consigo guardar tudo em um só lugar. Por exemplo, eu me casei ano passado, em 2021. E todo o meu casamento foi planejado com planilhas do Google Drive. Na época eu não usava o Notion ainda, eu usava pra poucas coisas, não tinha muito, assim, o hábito de usar. E se eu tivesse preparando o meu casamento hoje, eu tenho certeza que eu teria planejado tudo através do Notion e não pelo Google Drive. Então bora começar. Aqui na página inicial, eu separo com categorias de pessoal, daily, trabalho, casa, vida, estudos. E eu tenho essa tabela que ela tem alguns filtros automáticos. Então aqui no Brand Dump são coisas que eu quero tirar da minha cabeça. Que, por exemplo, eu lembro que eu tenho que pagar uma conta. Eu lembro que eu tenho uma entrega do meu trabalho pro dia X, é muito urgente. Então eu coloco aqui no Brand Dump, que é tirando as coisas da minha cabeça. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que faz. Então vamos supor que eu tenho aqui... Deixa eu pensar. Digamos que eu tenho que gravar vídeo. Eu tenho aqui a prioridade, vou colocar com o High. Quando? As soon as possible, vamos colocar a deadline pra, sei lá, dia 20. E se tiver alguma anotação, alguma providência que eu preciso tomar, eu coloco aqui. Então eu tirei da minha cabeça. Mas, assim, eu botei data aqui, mas eu poderia não ter colocado ainda porque, tipo assim, é pra quando der. Vamos supor. Então, se eu ticar ele aqui, ele desce pras testes que eu preciso fazer nessa semana. Então eu clico, ele já vai direto pra planilha de baixo, pra tabela de baixo. E aí vamos supor que... Aí aqui tá como o To Do, Asap, aí tem aqui a Deadline. Digamos que eu cumpri esse objetivo. Aí eu venho aqui e tico como finalizado. Aí eu também uso o filtro pra que não apareça as que já foram cumpridas, né? Aqui da mesma forma. Se fosse pra eu colocar a regra aqui de mostrar tudo que foi, tudo que já foi ticado, aí aparecem um tanto de tarefas que eu já cumpri aqui. Eu deixo só os que são sem ticar pra ficar só as coisas que eu tenho que fazer, né? Aí o que eu já fiz já tá pronto, some aqui da tabela. E tenho o meu rascunho, onde eu separo por categorias, quando eu preciso tirar as coisas da minha cabeça e entender assim, nossa, o que eu preciso fazer? Isso, isso e isso. E aí eu separo entre categorias, como personal brand, trabalho, life admin e bem-estar. E aí eu coloco aqui. E isso me ajuda também a planejar a minha semana lá no meu Google Calendar, que eu consigo montar tudo certinho o que eu vou fazer cada dia. Então, depois dessa visão geral da página inicial do meu Notion, eu vou mostrar pra vocês como que funciona aqui as outras partes, né? Então, aqui em pessoal, eu tenho categoria de wish list, que são coisas que eu quero comprar. E eu coloco aqui nos status se é necessário, se é só um item de desejo. E aí eu tenho aqui o campo como comprei ou item de reposição. Porque eu posso comprar e precisar repor daqui um tempo. Por exemplo, esse sabonete facial Effaclar, que é do meu marido, é um item de reposição. Porque sempre que acaba ele, a gente precisa comprar novamente, que é de uso diário. Assim como esse aqui, sabonete facial, que eu uso e que ele precisa ser reposto. Tenho também uma página de finanças, onde eu coloco manter as finanças organizadas, poupar dinheiro para realizar metas, não gastar com supérfluos, ter reserva para ajudar a família. E deixo linkado aqui também a minha planilha orçamentária. Essa fica no Drive, porque é muito melhor fazer por lá, que tem as fórmulas e tudo mais. Então, essa fica lá no Planilhas do Google. E tem aqui também reunião de finanças, que nós fazemos periodicamente aqui, eu e meu marido, para a gente dar uma analisada no nosso financeiro e entender o que a gente precisa fazer, quais providências a gente precisa tomar. É bem bacana. Tem essa página também de nomes, que são nomes que eu penso para os meus filhos. Eu não coloco essa página, porque eu acho que é bem pessoal. Mas então são nomes que eu penso para quando eu tiver filhos. Agora indo para a parte de Daily, eu tenho aqui a página de Workout. E aqui eu coloco as datas dos treinos. Aqui faz tempo que eu não marco. Esses aqui eu tenho certeza que eu fechei. Mas aí como que eu faço? Eu coloco a semana e vou ticando. E aí na hora que eu termino tudo, o que eu faço? Aqui fica só treino braços, treino pernas, porque eu tenho uma ficha da academia. Então eu sei que eu vou alternando a ficha. Então não fica detalhado aqui, mas tem um outro lugar que o meu treino fica detalhado. Aí por exemplo, fechei aqui oito semanas de treino. Aí se... Eu vou até atualizar junto com vocês, porque isso aqui está desatualizado. Essa semana do 12 e do 9, eu fui só segunda. Porque na terça-feira eu fiquei doente. Então eu não fui o restante da semana toda. Mas na próxima eu pretendo recuperar a frequência e continuar fazendo atividade física regularmente. Então é isso. Aqui eu uso para traquear a minha regularidade em atividade física. Tenho aqui a parte de journal, que é onde eu faço tipo um diário. Que tem aqui uma paginazinha de sad feelings, reflections e orações. Pedir e agradecer. Aqui também eu não vou abrir porque é bem pessoal. Mas é um campo que eu faço como um diário. Aí eu abro um campo de texto e vou escrevendo coisas que eu gostaria de escrever, colocar para fora. Hoje em dia eu não consigo mais escrever muito à mão. Porque eu acho assim que parece que minha mão não acompanha. Minha mão escrevendo não acompanha muito meu pensamento. E às vezes eu vou incomodando de fazer a caligrafia feia. Ou então escrevendo de caneta vai sujando a mão. Minha mão encosta o jeito que eu pego na caneta. Então eu costumo muito mais escrever digitalmente do que escrevendo à mão. E aí é isso. Agora indo para a etapa de trabalho. Antes da gente falar sobre ela, eu vou entrar em um detalhe que é o seguinte. Eu tenho um trabalho fixo, que é minha função como UX designer na Take Bleep. E eu tenho também um cliente freelancer que é de social media. Que eu ainda trabalho com eles. Trabalho com eles desde 2020. Estou há dois anos com eles. E estou no processo de transição para deixar esse trabalho totalmente de social media. Em breve eu estarei saindo dessa parceria que eu tenho com esse cliente freelancer. Mas como eu ainda trabalho com eles, o trabalho é organizado aqui no Notion também. Então começando pelo meu trabalho em UX na Take Bleep, eu criei uma página para que eu pudesse contabilizar e traquear as minhas entregas. Então aqui eu tenho uma página onde eu guardo anotações sobre reuniões, anotações sobre tarefas, links importantes, as tarefas que estão em andamento e quais providências eu preciso tomar. Prazos para eu seguir também. E tenho aqui a minha checklist de produtividade, que é quando eu estou perdida, estou procrastinando. Eu venho aqui e leio ela. Que é fechar as guias de redes sociais, afastar o celular. Eu coloco uma playlist de lo-fi, que eu já deixei linkada aqui, do Solplay. Eu inicio a tarefa e faço tempos de foco de 30 minutos com pausas de 10 minutos. Aqui está desatualizado. Faz tempo que eu não mexo aqui nessa planilha. Então, como a deadline era 12 de agosto, eu fiz. Eu lembro que eu entreguei a tempo. Então eu coloco o que estava em progress, vou colocar como done e vou ticar. A próxima tarefa aqui, todas essas foram feitas. Então eu vou colocar como done e fecho. Done, fecho. Mas, por exemplo, digamos que essa tarefa aqui, quando eu comecei a fazer, eu coloco em progress. Depois, eu venho, se eu vou colocar sobre validação da triade. Triade é UX e analistas de dados. Dois tipos de análise de dados. Então, quando a gente conversa, aí fica nessa etapa de triade, validação da triade. Depois, a gente passa para desenvolvimento. E aí, por exemplo, se eu vou apresentar para o cliente, eu coloco como to present. Se tem algum ajuste, eu coloco que está em ajuste. Se eu preciso de ajuda, eu coloco help. Aí eu tenho essas tagzinhas para saber em que etapa que está o trabalho, até chegar em feito, finalizado. E aí eu coloco done e fecho. Done e fecho. Então, pronto. Estou sem tarefas nesse momento. Na verdade, tem. Só que eu ainda não passei para cá. Aqui eu tenho leituras importantes, que é um repositório de coisas para ler. Coisas que eu já li quando eu estava fazendo onboarding. E anotações gerais, que é onde eu mostrei para vocês no vídeo... O vídeo, o vlog, um dia de trabalho comigo. Então, eu já mostrei isso para vocês. E aqui ficam as anotações gerais de reuniões, tarefas e passo a passo. Voltando agora, meu cliente freelancer. Que se chama Avó Lovers. É uma empresa produtora de abacate. Do abacate, eles produzem azeite de abacate. E o azeite de abacate é utilizado na produção de cosméticos à base de azeite de abacate. É uma empresa bem legal. Uma ideia muito interessante, sustentável. Eu gosto muito de trabalhar com eles. E aí, aqui, eu deixo a minha rotina do que eu tenho que fazer quando eu estou em processo de criação. Coisas que eu preciso fazer mensalmente. A etapa de cobrança. Pendências, coisas que eu estou fazendo. Coisas que eu preciso providenciar rápido. Tarefas rápidas. No momento está vazio. E aqui, onde eu vou colocando as semanas de postagem que foram concluídas. Semana 2, 3, 4, 5. A gente já está em setembro. Já foi semana 1. E semana 2. Estamos indo para a semana 3. E coloco aqui também campanhas sazonais que, às vezes, eu preciso providenciar. Por exemplo, dia das mães. Dia dos numerados. Dia dos pais, etc. E aqui, eu tenho também rascunhos de design. Quando eu fiz, por exemplo, o processo seletivo para a primeira empresa que eu trabalhei como UX. Eu fiz todo o acompanhamento, todo o estudo aqui pelo Notion. O desafio técnico da empresa que eu trabalho hoje. Eu coloquei só o texto porque depois eu fui montando em outro lugar. E tenho aqui a etapa de criação de conteúdo. Que é onde eu planejo as ideias aqui para o canal, para o meu Instagram. Aqui tem essa tabela onde eu vou planejando e colocando se está em fase de script, em filme, em pesquisa. Aqui fica... É a mesma planilha daqui de cima. Só que organizada por cards. Para eu saber qual categoria que eu tenho postado com mais frequência. E a tabela de conteúdos em post que eu quero começar a fazer para o meu Instagram. Então, está organizado aqui também. E essa página aqui, ela é um protótipo de portfólio de UX Design. Que eu preciso focar, trabalhar aqui para atualizar o meu portfólio. Eu estou pensando em fazer pelo Notion. E se vocês quiserem ver o passo a passo da construção desse portfólio, comenta aqui embaixo. Que aí eu preparo um vídeo da gente fazendo esse portfólio juntos. E agora, a gente entra aqui no campo de casa, que é onde eu guardo as minhas receitas. Antes de eu me casar, eu fiz um intensivão com a minha mãe, aprendendo pratos simples de cozinhar no dia a dia. Eu como cozinhar feijão, cozinhar frango, cozinhar... sei lá. Enfim, várias coisas. Pão de queijo, etc. E aí, eu deixei tudo guardado aqui. Então, tem um campinho para cada. Então, eu deixo guardado aqui. Sempre que necessário, eu venho e consulto para fazer essas receitas. Tenho aqui também a página de planejamento alimentar. Que é onde eu deixo guardada a minha dieta. Essa dieta foi feita com acompanhamento nutricional. Tenho também essa paginazinha de organização da casa. Onde a gente dividiu tarefas entre meu marido e eu. Para a gente manter a casa organizadinha todos os dias. E também, a nossa rotina semanal de uma forma simples. Sem muito detalhe. Então, o dia que a gente precisa tirar lixo. O dia que a gente tem algum compromisso. Como, por exemplo, o dia que eu faço natação. O dia que ele joga futebol. O dia que precisa lavar roupa, passar roupa. Quem vai cozinhar cada dia. Que dia que pede delivery. Tem semanas que a gente segue isso aqui certinho. E dá super certo. É muito bom. Mas tem semanas que a gente se atrapalha e não dá certo. Então, assim, vida real, né gente? E aqui também tem a página de viagens. Que é onde eu tento... Eu ainda não consegui botar em prática isso aqui. Porque não tem nenhuma viagem próxima em vista. Tá tudo longe. Então, vamos ver se mais próximo eu consigo utilizar isso aqui. Pra fazer um planejamento de viagem. Aqui, agora aqui no campo de vida. Como é mais pessoal. Eu tenho um campo aqui da minha família. Que é onde eu guardo endereço dos meus familiares. Dadas de aniversário. Eu não vou abrir porque é mais pessoal. Eu tenho também essa página aqui de Goals 2022. Só que esse aqui foi o que eu peguei. Eu peguei de template em um vídeo. É muito legal. Só que eu não alimentei aqui. Vou fazer agora Goals 2023. Porque 2022 já tá acabando. Então, é legal. Eu vou deixar aqui pra quem quiser utilizar. Mas o meu não tem nada por enquanto. Tem também a bucket list. Que são coisas que eu tenho vontade de fazer. Então, tem aqui. E sempre que eu vou pensando em coisas novas, eu venho e coloco aqui. Isso aqui também foi um template que eu peguei. Mantive do jeitinho que tava. Que tava muito bom. E por fim, tem uma página de acompanhamento médico. Que é onde eu deixo o número das nossas carteirinhas. E o que eu fiz recentemente de consultas médicas. E por fim, aqui o campo de estudos. Onde eu coloco estudo de inglês. Aqui tá parado. Tem muito tempo. Faz muito tempo que eu montei. Então, ele tá desatualizado. Porque, assim. Faz tempo que eu não sento pra estudar inglês de forma disciplinada. Mas, eu estou sempre, continuamente, aprendendo inglês. Assistindo séries. Ouvindo músicas. Então, eu tenho o inglês muito presente na minha vida. Tento praticar com amigos. Tenho também o estudo de espanhol. E aí, eu deixo o link de qual curso que eu uso. E, de acordo com as coisas que vão passando lá no curso. Eu vou anotando aqui. Tem pouco aqui por enquanto. Eu quero focar mais no espanhol. Então, apesar de que, dentro dos idiomas de interesse. Eu gostaria de estudar francês primeiro. Eu adoro francês. Mas, tendo em vista que a gente mora na América Latina. A gente mora do lado de muitos países que falam espanhol. Eu acho que o espanhol é mais importante nesse contexto. De aprender primeiro. Mas, no futuro, eu quero sim aprender francês. Que eu acho muito legal. Adoro a língua. Tenho também os cursos concluídos. Como o MBA em Marketing Estratégico. Que foi a minha pós-graduação. Eu estudei ela toda anotando por aqui. Então, sempre que eu quero consultar alguma coisa. Está tudo aqui no meu Notion. Eu não anotei nada na mão. Ficou tudo aqui no Notion. O que foi muito bom. Que fica organizadinho aqui. E o curso em UX Design do Google. Que eu também deixei aqui. O link do curso e tudo mais. Só que eu parei no segundo módulo. Tanto é que está atrasado aqui. E aí, eu coloquei um íconezinho de pausado. Porque ele não está concluído. Mas, ele está pausado. E eu pretendo retomar em breve. E o meu estudo em UX Writing. Pelo repositório da Nielsen e Norman. Coloquei aqui na mesma página. O webinar que eu fiz da IBAC de UX Writing. Mas, eu devia separar. Porque esses aqui são da Nielsen e Norman. E esse aqui é o do webinar. Mas, depois eu vou ver aqui como que eu faço. Para dar uma separada dos dois. E é isso, gente. Esse é o meu Notion. Aqui eu guardo todas as coisas que eu mostrei para vocês. Eu uso para organizar a minha semana. Organizar meu mês. Pensar nas minhas atividades de recorrência. Guardar coisas importantes. Eu organizo toda a minha vida aqui. Uso para anotar minhas coisas. Uso ele juntamente com o Google Agenda. Uso também muito as notas do meu celular. Para anotar coisa rápida. Lista de supermercado. Acho mais prático do que criar uma página para isso no Notion. Mas, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui embaixo. As referências que eu utilizei para criar o meu Notion. E vou deixar também o template do meu Notion. Se você quiser utilizar esse template no seu. É bem simples. É só você ir em duplicar. Conectar na sua conta do Notion. E aí você recebe a cópia desse Notion. Desse template. E pode customizar da forma que você quiser. Trocar as cores. Trocar os conteúdos. Fazer do jeito que você preferir. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Compartilhe com as pessoas que você conhece. Me siga no Instagram. Deixe um comentário aqui embaixo se você chegou até o final. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo. E tchauzinho.